em Sampa com Diniz. Vamos lá, direto pra capital paulista, ao vivo por telefone ele, Luiz Marcelo Diniz. Diniz, boa noite, tudo bem, querido? Boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, muito boa noite, ouvinte da Rádio Panema FM. Boa noite. Legal, sensacional, noite de segunda-feira, como é que tá o tempo aí em São Paulo? Dezesseis graus em São Paulo, tá uma temperatura bem agradável aqui, viu? Tá bem gostoso, chega a ser friozinho já, né? E nada de chuva. Bom, choveu ontem aqui, ontem à tarde. Um copo d'água. Olha, chegou a chover uma garrafa d'água, assim, ontem, ontem foi uma chuva razoável aqui, eu acho que o grande destaque do domingo paulistano foi a chuva da tarde aqui, né? Eu saí logo depois do almoço de Sorocaba, votei e vim pra cá, peguei uma chuva boa aqui na cidade, a temperatura caiu, ahm, deu uma melhorada na qualidade do ar, né? Mas não choveu aonde deveria, né? A gente continua com com o sistema cantareira em queda, né? Por incrível que parece, que que pareça não chove lá, né? A gente tem só uma previsão de chuva boa na cidade de São Paulo e também na cantareira só na próxima semana. Entendi. E assim mesmo assim, e poderia chover durante uns vinte dias, né? Pra ver se melhorava, né? Mais ou menos isso, cara. Eh a esperança é que esse verão seja chuvoso, né? Porque o verão que passou agora, o de dois mil e treze pra quatorze, eh a média do do verão paulistano, eh chuva de duzentos e setenta milímetros em janeiro, eh esse janeiro, nossa, a gente teve noventa milímetros, exatamente um terço da chuva. Nossa. Ou seja, não choveu no mês que chove muito, né? Então a gente tá arcando eh eh com essas consequências, independente de governo fez ou não. Lógico, lógico. A gente não teve chuva esse ano. E tão pagando preço também por ter usado a água tão eh mal, tão irracional durante tanto tempo, né? Pois é, as pessoas varrem calçada com a com mangueiro em vez de usar vassoura, enfim, banhos demorados, eh faz barba, escova dente com com torneira ligada, a gente tem que aprender algumas coisas com isso, né? Então agora é hora de aprender. Eh assim como a gente tá aprendendo coisas com a democracia e com tudo mais, né? Sim, com certeza. Vamos pro assunto, Diniz. Dez horas e vinte e oito minutos, hoje, dia vinte e sete de outubro, aniversário do cartunista, do desenhista, do roteirista, do brilhante Maurício de Souza. Que abusado! Onde já se filme pra dar desse jeito? É, mas é um, é um cara que fez uma lenda, né? A turma da Mônica. Pois é, eh, o Maurício de Souza, ele é, eh, eh, pra mim ele é o Disney brasileiro, né cara? Ele é o cara que mais, eh, eh, criou personagens e que mais encantou, eh, eh, crianças e adolescentes, eh, e faz isso com brilhantismo há cinquenta e cinco anos já. O Maurício de Souza, ele não é exatamente paulistano, ele nasceu na região metropolitana de São Paulo, na cidade chamada do Santo Isabel, que é colada com Mogi das Cruzes, né? Terra do Neymar. Ah, e Maurício de Souza, ele veio pra São Paulo, eh, com cerca de dezessete, dezoito anos, Tiago, pra tentar a vida como cartunista, ele já desenhava lá em Mogi, trouxe a pasta dele embaixo do braço, tentou emprego aqui em São Paulo, ah, no grupo Folha da Manhã, mas não tinha emprego, ele acabou virando um repórter policial. Ah. Verdade. É, exatamente, repórter policial, como ele desenhava muito bem, eh, ele começou a ilustrar com, 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 com desenhos, os casos, eh. As cenas do crime. Exatamente. Que legal. Os leitores começaram a achar isso sensacional, esse era o diferencial dele, ele, ele escrevia sobre, sobre um assunto policial, sobre um crime, e, e ele desenhava aquilo tudo, então, ele ganhou fama por caso disso, e aí, depois de cinco anos como repórter, policial, ele acabou ganhando um espaço no jornal, né? E aí, ele começou a publicar as tiras dele, o primeiro personagem, na verdade, não foi a Mônica, foi o Pitu, né? Aquele cachorro cachorro. É, esse foi o primeiro personagem dele, e aí, mais tarde veio a Mônica, né? Que completou cinquenta anos o ano passado, eh, pra você ter uma ideia, o quanto a cidade de São Paulo gosta da turma da Mônica, né? A gente falou o ano passado sobre o Mônica Pareide. Lembro. Foi um evento que reuniu, eh, eh, eles deram, eles fizeram cinquenta Mônicas, eh, com um metro e meio, mais ou menos, de, de altura, pra cinquenta artistas. Ela foi roubada, né? O negócio. Exatamente, é, depois apareceu, acho que lá em Itaquera, se não me engano. Terra boa, né? É. Os artistas estilizaram essas Mônicas, e essas Mônicas ficaram em vários pontos da cidade, eh, durante um mês, e assim, foi um, foi um fervor, assim, a criançada adorava tirar foto ao lado dessas Mônicas. Inclusive, você entrevistou o Alex Borda, que trabalha comigo na Manhã, que foi um desses artistas, eh, ele fez a Mônica manifestante, de camiseta preta e tal. Foi um grande sucesso, a Mônica que fez cinquenta anos, e que é nome de uma das filhas, né? Do, do Maurício de Souza. Mas, enfim, lá no Grupo Folha da Manhã, né? Onde ele começou como, como um mero repórter policial, ele criou a Folhinha de São Paulo, que era um caderno infantil, e, e ele foi o responsável por esse caderno por mais de vinte e cinco anos, até que ele foi pro estado de São Paulo, e aí ele começou a publicar o Estadinho lá, né? Sim. Ah, e aí, ele não parou de crescer, né? É um baita do empreendedor, né, cara? Pois é, ele teve, ele teve aqui no Shopping Aldorado, aqui em São Paulo, né? Na, na Rebouças com a, ah, com a Ponte José Bumatoso, teve o Parque da Mônica durante muitos anos, era um sucesso muito grande, infelizmente, o shopping, eh, eh, acabou reincendido o contrato pra usar o espaço pra outras coisas, mas esse crescimento dele, ele saiu da editora Abril, depois ele foi pra Globo, aí ele começou a conquistar o mundo, né, Tiago? Então, assim, hoje, os personagens dele, né, e as as revistas dele, eles calculam que 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 nesses cinquenta e cinco anos, ele já publicou mais de um bilhão de revistas. Nossa Senhora! E assim, o que é fantástico é que hoje a turma da Mônica virou uma marca de todos os tipos de produtos, né? Tem desde chinelo até o brinquedo, né? Passa por todos. É, pra você ter uma ideia, Tiago, são dois mil e quinhentos itens. Dois mil e quinhentos? Dois mil e quinhentos como é que é o nome disso? Ah, produtos licenciados, né? Produtos licenciados, boa. É, são mais de cem indústrias nacionais e internacionais. Eu confesso que eu sempre comprei aquela. Maçã da Mônica. A maçã da Mônica. Lógico. Pra mim é um sinônimo de de qualidade. Qualidade de sabor. Exatamente. Eu nunca vi uma maçã da Mônica podre na minha vida. Você pode deixar cem anos em cima do balcão, né? Ela deve ser desenhada, né? Deve ser pintada a gente em cera. E aí uma outra coisa legal, né, Tiago? Assim, ele fez N personagens, né? Cada um tem o seu preferido. Eu sempre gostei muito do Penadinho, né? Que era um fantasma e tal. Mas o o último desenho que ele fez, né? Porque assim, lógico, hoje ele toma conta de tudo, tem uma equipe de desenhistas. O último desenho que que ele fez à mão, né? Ah, foi feito agora no dia vinte e três de outubro, que foi quarta, quinta-feira, aniversário do Pelé. Então, ele fez um desenho, né? Do, não do Pelézinho que virou um personagem dele na década de setenta, mas fez um desenho do Pelézão e aí ele escreveu lá, né? Feliz aniversário e tal e e assinou, né? Com o Maurício de Sousa, afinal eles se conhecem aí há quase quarenta anos, né? Duas lendas, né? Dois reis, cara. Exatamente, o Pelé foi um personagem muito importante na história, né? Do do Maurício de Sousa, com o Pelézinho que jogava bola com os amigos. Porque consagrou mundialmente ele, né? Exatamente. Hoje, hoje ele faz a mesma coisa com o Neymar, né? É. Tem o Neymarzinho. É, tem o Neymar Júnior, né? Que é o Neymarzinho e tal, que também joga bola com os amigos. Tem o Ronaldinho Gaúcho também, que é um que é um que vende bastante, principalmente lá no sul. E aí tem dois personagens, Tiago, que nunca foram eh pras ruas, mas existem tiras desenhadas. Uma é o Ronaldinho Fenômeno, que ele fez em dois mil e dois. Não cabia no quadrinho, parou de editar. É, é, é. Só parecia o dente dele, né? Foi quando o Ronaldinho fez aquele corte do Cascão em dois mil e dois. Aham. Lembra que ele, né? E aí a molecada toda queria e tal. E ele chegou a fazer, cara, eh, o Dieguito. O Maradona com ciúme do Pelé pediu esse projeto, o Maurício de Sousa fez, ele sempre gostou muito de futebol. Acontece que tinha algumas tiras já prontas pra serem lançadas, mas o Maradona começou a se envolver numa série de escândalos, de processos, de brigas. Melhor não, né? Exatamente. Ah, minha nossa senhora do chá de camomila. Eles acharam melhor não queimar o filme do Maurício de Sousa, mas é isso. É um personagem que faz parte da cidade de São Paulo, uma pessoa que sempre viveu aqui, trabalhou aqui, empregou muita gente aqui, responsável pela criação de de produtos muito legais como a Folhinha, o Estadinho, ah, e que foi no ano passado o grande homenageado da cidade com o Mônica Parede, que foi um sucesso muito grande. Então faz hoje setenta e nove anos, não parece, o cara tá muito bem. Tá melhor que eu. Tá melhor do que todo mundo aqui, com certeza. Com certeza, Diniz, muito legal o papo homenageando essa lenda do empreendedorismo brasileiro, do desenho brasileiro, do know-how, da propaganda, do marketing, um cara que merece toda a nossa referência, inclusive se você é fã da Mônica, pode acessar o nosso Facebook, é o facebook.com barra na noite com você, a Tetra, né? O escritório Tetra de Branding, fez um especial, fez uma postagem, a gente postou exatamente hoje às dez horas da noite, dizendo que esse programa teria uma homenagem ao Maurício de Souza. Diniz, muito bom, viu cara? Legal, e quinta-feira começa o Salão do Automóvel aqui em São Paulo e eu vou falar sobre isso. Muito legal, e vai também dar dicas pra quem quiser curtir o o Halloween na capital. Vamos fazer um especial na quinta-feira, pode ser? Vamos embora. Vamos fazer o Salão e um Dia das Bruxas aí na base do Thriller do Michael Jackson. Fechado. Valeu Diniz, até quinta-feira. Pode entrar até quinta. Vamos lá, esse é o Na Noite Panema, dez horas e trinta e sete minutos num oferecimento de Facens, né? Tecno Facens, descubra o que saiu da cabeça de que tem engenharia no coração, evento acontece essa semana de vinte e nove a trinta e um de outubro, lá na Facens, também com a gente, CN pra você, confira a programação completaça em pátio cianeshopping ponto com ponto BR. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri